E aí pessoal, beleza? Endernat de volta aqui hoje em mais um vídeo E bom pessoal, estamos aqui de volta hoje com uma atualização do Pokecube Praticamente uma mega atualização novamente E essa atualização pessoal trouxe bastante novidade Uma delas é o Pokewatch Com esse Pokewatch agora você tem mais informações sobre os Pokémons Os Spawn, o lugar que eles Spawn O tipo de breedagem deles E tantas informações de ataque e movimentos dos Pokémons Além disso, você também consegue estar mostrando o progresso Que você está com a captura dos Pokémons Aqui mostra a captura, os Pokémons que você matou E os Pokémons que você chocaram Outra coisa também, mostra também o lugar de teletransporte Ainda está tendo bugs ainda Mas logo, logo vai estar corrigido Aí você poderia estar transportando para a sua base através do Pokewatch Para craftar um Pokewatch Deixa eu ver se eu encontro aqui Você precisa apenas de um, dois, três coros de coelho E uma Pokédex Aí você faz o Pokewatch O visual dele não mostra aqui Deixa eu ver se eu mostro Mostra assim, ó É o relógio aí no braço de direito E para quem está perguntando também Essa correntinha aí Agora faz parte aí das Megas Evoluções Que agora são vários itens para poder estar mega evoluindo Além do chapéu e do cinto Aí tem o chapéu Tem uma bandana que põe na perna Brinco, colar, tiara, óculos e o anel como sempre E agora chega de enrolação E vamos mostrar os Pokémons que foram adicionados O primeiro Pokémon que foi adicionado foi o Lydipup O cachorrinho lá da quinta geração O maior bonitinho Parece que ele está sentado, mas é não Olha lá que gracinha A evolução dele, Raderie É a mesma coisa Dá uma impressão que ele está sentado, mas ele está olhando E a evolução dele, Stoutland Ficou muito bonita Essa daí ficou bastante bonita, pessoal Foi adicionado também o Tirtougan Aquele Pokémon fóssil da quinta geração também que não tinha Isso é a evolução do Carra Costa Essa daí foi também uma das mais bonitas que eu achei que teve nessa atualização E agora foram também adicionados os lendários O trio lendário, né? Deixa eu pôr de dia aqui Tá em 7 O trio lendário aí A região A região de Unova Tornados, Tandoros e Landorus Deixa eu ver se eles têm as formas deles Ó, no Pokéwatch, pessoal No Pokéwatch, pessoal Vocês conseguem ver se eles têm as formas Tem que ficar parado, né? Tem sim Tornados Terrain Tornados Terrain Tornados Terrain Tornados Terrain eu tive errado, ethereum, vamos ver se agora vai não foi ainda tá bugado pessoal, mas logo logo vai estar adicionando ai completo o landorus e tornar thundorus os próximos pokémons, vamos pegar aqui os próximos pokémons, vamos pegar aqui foi adicionado litleon, aquele leãozinho bonitinho lá da sexta geração sua evolução pyroa tá bugada também logo logo vai estar corrigindo ai esse modo de que são meio invisíveis foi adicionado stuffle aquele ursinho lá da sétima geração e bira lá o urso da equipe rocket lá que sempre atrapalha nos momentos mais importantes dele ele conta a parada ficar sentado mas conta andando é mal bonitinho e eu vou querer capturar um capturar um dele na série pode adicionar também péssimo 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 e também foi adicionado o dragão favorito da região de alola jangmo hakabo hakabo deixa eu guardar eles aqui e e sua evolução como ficou muito bonito pessoal o modelo a animação desse pokemon ficou bastante legal agora agora o momento mais esperado por todos as outras beasts foi adicionado buzzwolly o bem longo da dengue zirc tree pokemon tipo elétrico blazing falam aquele pokemon que parece um palhaço mas ficou muito legal essas outras beasts pessoal ainda não tem como capturar essas outras beasts em jogo mas logo logo vai estar criando tipo um universo paralelo ai onde vai ter eles ah não guardei aqui não então foi remodelado pessoal o machope foi esse machopezinho ai ficou bonitinho não falei não machope ficou legal agora mas quando anda com os braços abertos vai estar dançando e o macheme mas tchamp ficou bonitinho também cadê aqui não sei você teve uma nova mega evolução eu que adicionei ela pessoal eu que fiz esse modelo e ele finalmente foi adicionado vamos lá mega evolução do abomazon olha como ficou legal pessoal eu fiquei bem orgulhoso do meu trabalho ficou muito bonito o modelo ficou legal a textura também deixei nos comentários quais foram os pokemon que vocês mais gostaram e foram adicionados e por ultimo não menos importante eles colocaram eles colocaram a forma unbound do rupa quem viu ai no vídeo dos espadas eles fizeram um vídeo recente do pixelmon e forged que teve o rupa adicionado também e aqui ele também foi adicionado junto com a segunda forma que é o rupa unbound só que ele também está bugado assim que esses pokemon ai que estão com a textura bugada voltarem ao normal eu vou até trazer o meu vídeo mostrando eles beleza? mas então pessoal esses foram os pokemon que foram adicionados deixem nos comentários quais foram os seus pokemon favoritos não esquece de deixar o like favorito inscreva-se no canal quem não é inscrito o link do canal dos espadas vai estar na descrição do vídeo beleza? então até a próxima falou